Será que o dia de novembro faz o sabor? Será que o ano bom faz o sabor? Quem é que leva o troféu na torre de abrigos de futsal 2017? Esse cara é lindosamente a equipe do 15 de novembro, a equipe da esquerda com o Alexandre Essa pessoa quer que tenha aqui de novo A equipe do Berlimar e o Maxinha no setor direito O Anderson devolveu na medida, ficou pedindo o desvio na vitrine de Munanda E atenção torcedor, você está chegando agora? Seja bem-vindo aqui no ginásio de Dispante de Moro Pá A bola, a bola, a torcida vinda, o tempo não para! Faltando minuto e cinquenta, faltando minuto e cinquenta para acabar a progressão No placar, depois de três e três no tempo normal, ano 2-0, 15 de novembro até 2-0 A emoção do futsal está aqui na Curotai Filho. Oтьza não sai para Dr.Hobby para o Diego do CarlinCH 12, o caisá 14, o pensador da equipe do 15 de novembro, o Victor Boutin arece recebeu de volta... Briga... Silva Liga defensiva, afasta o Van der Leia da Ociclade de volta na forma. Fala uma tentativa de volta, Davi entra o Piotr e também o jogador de erro ao Ciclade do time final. Diego Batlano encosta no torno do Vini, taca o Dio e no tempo de ataque ele está até direto na forma. O Vini continua saindo do gol, continua se expondo, faz de tudo aqui para o 15 de novembro quando chega no seu gol. Faltam 55 segundos galera, menos, menos de um minuto para acabar o segundo tempo da colocação. A decisão, professor, está indo para os pênaltis, está indo para os pênaltis. Como diz aquele jogador pouco conhecido, acha coração, acha coração. Faltam 40 segundos, Marcinho na bola, encostando por André Isabella. Vai daqui André, papel direto, pra fora. Camino 20 segundos,eschinda, está com 14, o líder da equipe Bird's Van in a jours, muito com o tempo para jogar, ainda não passa o Pedro Pinto, Pedro Pinto Alulina, preenvolve uma vez para o지고o, O tempo vai passando o seu tempo, 4x8 segundos, 4x5 segundos, 4x2 segundos devolvendo o multilíbrio de gols e nada. Zera neste momento, 0x0, final de comodação, tudo será decidido, os pênaltis, o feio de perfil.